Fala meu povo, chegamos ao quarto episódio, gente, eu quero pausar essa maratona, 3 segundos pra enaltecer algumas coisas, a primeira coisa é, a gente tá no quarto episódio, a gente não chegou nem na metade da temporada, e já teve uma guerra, não, e já teve um monte, já morreu uma galera, vocês já contaram quantas pessoas morreram nessa temporada só? Já morreu uma galera. Gente, morreu muita gente já, já teve um monte de batalha, outro já brigou, norte-sul, leste-oeste, centro, já mudou de continente, ele já surtou na luta, e a segunda coisa que eu queria, primeiro eu queria enaltecer isso, muitas batalhas, obrigada Netflix, e a segunda coisa que eu queria enaltecer é a fotografia dessa quarta temporada, a gente sabe, a gente chegou a falar isso no vídeo de recap, que a primeira temporada teve baixíssimo orçamento, então foi um negócio muito tipo, eu e meus amigos fazendo uma série aqui, meio que homemade, quase, a segunda e a terceira temporada, elas foram evoluindo, mas essa temporada tá cinematográfica. linda demais, lá em Bebemburg, eu esqueci de comentar isso no vídeo, apareceu a cena com frenesi de guerra, que é aquela que dá o blur, assim, e depois acelera, eu amo esse tipo de cena em batalha, e agora, nesse episódio que teve a grande guerra ali e tudo mais, na Mércia, foi tipo, não, obrigada Netflix, é isso que eu preciso dizer apenas. Gente, é muito emocionante, eu não acredito que é essa hora da madrugada, a gente tá berrando dentro de casa, é, ai caraca, é muito bom, e aí, tipo, o episódio anterior a gente teve uma perda gigantesca, sim, e nesse agora a gente tá, sangue nos olhos, é verdade, nossa, eu tô muito feliz, cara. É muito bom, gente, é uma série muito boa, cruz credo, mas assim, eu queria dizer que de todo mundo que participa da história, eu gosto de, no máximo, três pessoas ali, porque que bando de gente insuportável pra ficar se traindo, meu Deus, só vai viver a sua vida. Ó, eu já sei quais são as três, o Uthred, a de Flair e a Brida. Gosto da Brida, não, mas agora eu gosto da mãe do Eduardo também. Tu tá doida, aquela mulher lá. Agora eu gosto dela, nesse momento, daqui a pouco ela me decepciona de novo e volta pra caixinha do hater. Agora Eduardo lidera. Eduardo lidera mais que o Aldered, aquele o rei da Mércia? Ah, morreu, né, gente, bateu com a cabeça, morreu não? Vai tá vivo? Tá, então, os dois, lado a lado assim, ó. Eduardo? E o Estepa? Não, o Estepa não. O Estepa morreu. Ah, o Estepa morreu. Tu chorou com o Estepa? Chorei. Tu chorou com alguma coisa nesse episódio? Eu pensei que a Brida ia morrer. Ah, é verdade, gente, sério, ele falou, a Brida vai morrer, aí já começou a chorar, eu falei, mas espera morrer pra não chorar. Ela vira pro Uthred e fala assim, você me deve. Mas deve. Eu fiquei chateada com o Trede ali um pouco, ele deveria ter matado a Brida. Mas o que é que abre precedente? Abre precedente pra Uthred ir lá resgatar ela. Ai, gente, aí a gente vai lá pra Gales. Porque o rei de Gales zombou. Zombou. De todo mundo, na verdade. Então, eu acho que ele consegue até um apoio, sabe? Será? Pra fazer uma invasão. É caminho da Nortumbra, né? Tá do lado de cá. Ao invés de ir pelo mar, vai por dentro. Fazer uma invasão assim, tipo, vamos fazer navios como se fossem nossos, navios dinamarquês como se fossem nossos. Enche de soldado, a gente age como dinamarquês. Será? E pilha as paradas, sabe? Enfim, eu achei esse povo de Gales meio ceboso, assim. Meio tipo, ih, eu não preciso de ninguém não, hein, gente. Tô aqui, ó, por cima de tudo. Sou melhor do que todo mundo. Achei meio zoar. E você sabe quem era de Gales? Merlin. Ah, é? É. Merlin tá nas crônicas de Arthur. Exatamente. Falando que o destino é o quê? Inexorável. Mesma coisa, Bernard Cornel só conhece a frase. Aí, o que acontece... Que injusto, cara. Só conhece a frase. Ó, a gente viu que existe documentos dos personagens e a gente vai trazer mais personagens pra todo mundo saber quem é todo mundo. Sim. Isso é interessante da gente fazer também. Sim, com certeza. Mas eu achei, assim, Adel Flair, Adel Flair, você fala Adel Flair, né? Eu falo Adel Flair mesmo. Adel Flair. Porque é a forma que eu lia, né? Ah, entendi. Eu falo Adel Flair mesmo. Adel Flair é uma menina que merece tudo. Ela merece a cadeira de Alfredo, essa menina. Porque que menina cristalzinho preciosa, gente. Como é que ela pode repetir no episódio exatamente o que tu falou no vídeo anterior, cara? Porque a gente se entende. Ela foi educada por um taurino. A gente se entende. Ah, entendi. Vocês sabiam que o aniversário do Rei Alfredo é o mesmo aniversário da Cris? Eu já falei isso 35 vezes e as pessoas não devem mais aguentar ouvir isso. Mas tem gente que cai do nada, que ela não sabe nem o que a gente tá falando. O que a gente tá fazendo aqui, Cris? É verdade. A gente tá fazendo maratona de The Last Kingdom. É? Domingão com The Last Kingdom. É por isso que a capa do vídeo tava episódio 4. Sim. Hora, você tem que voltar pra ver os outros que tão todos aqui na descrição. Um, dois e três. É que o outro que pegou a cabeça de Ateu Fled, assim, ficou tipo... Cheirando. Meu Deus. O Panamandis ficou aí. Pra que que ele tá fazendo isso? Vai dar confusão. Eu falei, pra que, Panamandis? É pra nos oferecer esta capa maravilhosa de vídeo que temos aqui. Vamos mostrar a capa. Essa capa aí, ó. Olha essa cena que precisão, gente. De momento. É uma preciosidade. Dificílio encontrar uma foto dessa garota. Eu queria tacar só ela na capa desse vídeo aqui, mas não achei a foto dela bonita sozinha. E botei os dois. É. Nessa cena que nem dá gatilho em ninguém de tão perfeita que é, né? É muito perfeita. Mas, enfim, a batalha. A outra de gênio da estratégia. Não é? Mais uma vez. Cara, assim... Ele é muito gênio. Ele fez isso no livro já. Exatamente isso. Óbvio. É muito bonito. E, cara, eu não consegui imaginar um campo que não desse pra perceber. Cara, eles mostraram a cena de cima, os cavalos andando. E, tipo, não dá pra ver. Não dá pra ver. De verdade, não dá pra ver. E foi muito rápido que ele fez aquilo, né? É. E é, tipo, é interessante como a Brida olha e fala, tem alguma coisa errada. É. Porque tava o Udred com três pessoas do lado. Aí os outros três lá embaixo, tipo... A Brida foi uma hora dessa. Depois de toda essa vida... É muito óbvio que a ameaçagem que ele quer passar é, tipo... Vem me pegar. Sim. Vem me pegar. Gente, sim. Tô aqui, ó, sozinho. Sim. Tu tá vindo com cem mil. Eu tô sozinho aqui, ó. Mas foi linda a estratégia. Todo mundo te tabacou no chão e eu fiquei aqui que nem criança. Se ferraram muito, muito bom. Caraca. Agora, vamos lá. Chegou o exército de Knut que caiu no buraco. Isso. Aí depois ficou lá se esfregando pra poder subir. Depois chegaram uns gauleses que estavam escondidos na mata e vieram pra entrar na batalha. Depois chegou o menino rei da Mércia, aquele inferno daquele homem, pra ajudar. Mas que bom que tava ali, né? Deu uma ajudinha. E aí, por último, chega Eduardo. É. Por cima da carne seca, falando, e ela, ah, não, quem tá ali? Aí todo mundo tava falando, 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 e até os gauleses. Aí ele, olha, os cristãos se uniram e não estão sendo liderados por um rei de Wessex. E aí, ele não se ouve, né? Ele fala, mas ele não ouve o que ele fala mesmo. Então, eu acho que ele até se ouviu. Ele não presta atenção. Até o rei. Aquele fiti que ele dá depois. Então, mas é por causa da resposta do rei. Do gaulês. Gaulês. Tá. Porque aí mais, o que que tá incomodando ele? Ele é o rei. Sim. Mas ele tá sendo traído em sequência de vezes. Mas sabe por quê? Se você é o rei e você manda uma ordem, as pessoas têm que obedecer. Então. Se sequência de vezes. A mãe, o padre, todo mundo. Mas ele não tem o timing do acontecimento. Porque, cara, ele, se ele não tivesse pedido, ele não pediria ajuda pro gaulês. Pra começar. Porque ele não acredita nessa união. Uhum. Então, ele não ganharia. Ele não teria aquele exército todo ali lutando junto com ele. Sim. A decisão que a mãe dele foi. É porque é o rolê do ego. Ele não tem o timing da guerra. Ele não tem um conselheiro bom para a guerra. Isso. É tudo político que tá em volta dele. E aí, ele fica na vibe política. Nessa vibe, ele perde o timing dos acontecimentos. Uhum. E aí, ele realmente vai chegar por último sempre. Ele vai ser o último a saber sempre. Porque as pessoas precisam tomar decisões. E caminhar. E ele não consegue fazer isso. Ele não tem controle emocional pra fazer isso. Sim. Cara, eu quero que esse menino morra. Não, ele tem que ficar adulto. Você fala, calma, ele vai morrer. Ele não é adulto ainda, não? Ele é muito novo. Ele tá passando, tipo... Ai, esse Eduardo. Ah, Panda Mendes mora nessa. Eu vi o Eduardo. Eduardo primeiro, eu é. Quanto tempo o Eduardo ficou no poder? Vou procurar aqui. Nossa, vai estragar. Vai estragar. Não vê, não. Ai, que ranço que eu tenho nessa série. Que é baseado em fatos reais. Eu não posso nem dar googlada. É, não pode. Pra ser feliz. Não pode. Ó, uma coisa interessante. Ai, eu... Que eu li no final do livro do Bernardo Corno. Ele tem algumas notas extras do escritor que ele fala sobre algumas decisões que ele tomou. E uma das decisões que ele tomou foi colocar o rei da Mércia como esse cara estranho. Insuportável. Insuportável. E ele não foi assim, teoricamente. Não tem registro de que ele foi assim. Ah, ele criou esse demônio aí pra gente. É, mas assim, como ele criou essa pessoa hedionda? Ele teve todos esses problemas. Tá. E aí, ele sofreu um acidente nessa batalha. E esse acidente vai fazer ele passar por algumas coisas. Nos documentos da vida desse rei, a rainha quase não era citada. Que era a filha do Alfredo. Sim. Então, assim, o Bernardo Corno... Ele supôs que aconteceram outras coisas com ela. Que justificaram a distância. Ai, que lindo, né, gente? Bernardo Corno tá de parabéns. Parabéns. Mas a história é escrita pelos vencedores. O bichinho já ganhou prêmio no mundo inteiro. Mas agora que eu dei parabéns pra ele é que valeu. A história é escrita pelos vencedores. Eu diria Alfredo, né? Exatamente. Ai, gente, muito legal. Então, estamos indo agora pro quinto episódio. Metade da temporada. Não quero que acabe. Olha, vou dizer pra vocês assim. A gente vê uma quantidade muito grande de produções épicas. Enfim, a gente acompanhou Game of Thrones, que tinha um orçamento milionário por episódio. A gente viu Vikings, que tem um orçamento milionário também. A gente assiste Outlander, que tem um orçamento altíssimo da Starz. E que se preocupa muito com a fidelidade de época de 1700. A gente gosta desse tipo de conteúdo. A gente sempre acompanha. Eu assisti Rain, que era uma série jovem da CW. Só que sobre uma rainha muito importante da Escócia. Que era a Queen Mary. E era uma série também com um orçamento muito legal. Pra poder fazer a produção funcionar de uma forma bonita. Sem ficar caquética e tudo mais. E, cara, a dor que dava no nosso coração na primeira temporada de The Last Kingdom. De não ter esse investimento pesado numa boa fotografia. Numa boa batalha. Numa construção de cena que merece, sabe? Porque é uma história épica essa. E agora, ver o que eles estão fazendo com essa quarta temporada de The Last Kingdom. É de dar muito orgulho, assim. Orgulho de ter começado lá no início. De ter acreditado. De ter continuado. De ter chegado até aqui. Pra poder fazer essa maratona junto com vocês. Acompanhar. A série tá com altíssimo engajamento. Eu fiquei muito feliz. Que as postagens... Geralmente é um termômetro pra mim. As postagens que eu faço no Instagram sobre algum conteúdo. Pra sentir se vocês vão assistir ou não. Se vocês estão empolgados pra acompanhar ou não. E eu fiquei muito feliz com a quantidade de gente querendo acompanhar The Last Kingdom. A quantidade de gente que maratonou agora, na última semana, as três temporadas. Pra poder ver a quarta. Enfim, obrigada pelo amor por The Last Kingdom. E obrigada por ter maratonado. Pra estar aqui com a gente maratonando a quarta temporada. Mas tem uma coisa que me incomoda. E eu vou voltar a falar. Porque não é difícil de corrigir esse erro. Ok. Botar a camisa como se fosse time de futebol os exércitos. Ah, tá. Me incomoda. Cadê os estandartes? Eles usavam túnicas por cima da armadura pra mostrar de qual o exército que eles são. Isso aí não é impossível de fazer. Não precisa botar todo mundo com a mesma armadura. Não precisa botar toda a camisa da mesma cor. Só, tipo, eles têm bandeiras. Eles respondem a um líder. E os líderes não estão lá, cara. Mas vamos com calma. A gente agora viu pequenas batalhas. Essa não foi uma guerra da temporada. Longe de ser uma guerra da temporada. Ela foi uma micro batalha muito pontual sobre um assunto muito específico. Isso. Ainda vai ter uma grande guerra. Até o final dessa temporada. Eu só não sei mais qual é que tá tudo misturado já. Mas, tipo, eu já não sei mais se é Mércia com o Essex, com o Gales, com sei lá quem. Eu não sei se é a Ultrad invadindo o Bebemburg. Já não sei mais quem que vai ser o quê. O que você acha que vai acontecer com a Mércia? Eu acho que tá ferrado um pouco, né? Por quê? Ah, não. Eu acho que se o menino ficar desacordado. Ou entrar em um pseudo-coma. Ou ficar impossibilitado de governar. Talvez até o Vlad assuma o controle um pouquinho. Esse seria o caminho, tipo, justo, né? Sim. Vamos ver se vai ser ou não. Obrigada. Beijos e até a próxima. Tchau. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri